Como aprender dezenas de palavras em inglês por dia. What's up, learners? Aqui é o Junior Silveira, seu professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. E essa dica aqui vai ajudar muitos alunos que estão no nível básico, intermediário, avançados, que já falam fluentemente. E uma dica aqui é preciosa. Então, presta atenção que você vai perceber durante os seus estudos que você pode aprender dezenas de palavras em inglês, talvez centenas, né? Todos os dias seguindo essa dica que eu vou dar. Are you ready? Let's go. Ah, vamos nessa! Existem palavras que são substantivos e verbos ao mesmo tempo. Palavras com várias funções. Como, por exemplo, drive. Drive, a primeira coisa que vem na sua cabeça é dirigir, certo? Então, um exemplo aqui. They don't like to drive at night. Beleza, dirigir. They don't like to drive at night. Mas você sabia que dirigir também significa a parte do computador que você insere o CD? Aquilo ali é um drive, né? Ou um drive do videogame, enfim. Insert the city into the drive, please. Insert the city into the drive, please. Então, é um exemplo aí que o mesmo verbo também é um substantivo, né? A mesma palavra é um substantivo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Mas, oh, man. Você pode usar drive também na frase you drive me crazy, you drive me crazy. Tipo, você me deixa doido, você me deixa louco. Aí você usa o drive em um outro sentido. Então, a mesma palavra, o mesmo drive pode ser substantivo, verbo e usado em expressões. E tem mais exemplos aqui que eu vou mostrar para vocês. Check it out. Love pode ser o substantivo amor ou também o verbo amar. Como na frase I love you, I love you. Aí o love é o verbo, né? Eu amo você, eu te amo. Amar, I love you. E atenção na pronúncia, né? Love. Não é love. Love. O Claudinho e a bochecha, né? Só love, só love. Só love, só love seria a coisa correta. Não, não gostei. E love também é substantivo quando você fala assim nessa frase, ó. Anotei na minha cola aqui, ó. Love is the most important human emotion. Love is the most important human emotion. Aí o amor, né? É a emoção mais importante do ser humano. Eu acho que é, né? É, deve ser. Você é um homem muito triste e estranho. Morro de pena. Hope significa esperar, desejar. E também o substantivo esperança. I hope will be able to travel next year. Então, eu espero, desejo. Aí tá como verbo. Agora, o mesmo hope como substantivo, que significa esperança, uma frase de exemplo seria assim. She has a lot of hopes for the future. Ela tem muitas esperanças, né? Para o futuro. Então, hope pode ser verbo, substantivo, dependendo aí da frase. Kiss pode ser o verbo beijar ou, substantivo, beijo. I kiss my wife every day. I kiss my wife every day. Helene, I kiss you every day. Aí o kiss é beijar. É o verbo beijar. Agora, substantivo. Her kiss makes me feel good. Her kiss makes me feel good. Então, o beijo dela, né? O beijo dela me faz sentir bem. Então, percebe aqui, kiss. Verbo, kiss, substantivo. Olha aí, a mesma palavra com sentidos diferentes, né? Então, você já multiplicou. Já aprendeu duas aí. E mais outras, né? Que eu tô falando aqui, que eu tô te ensinando. Com certeza. Agora, presta atenção nessa, learners. Milk. Milk, o que vem na sua cabeça? É leite, certo? Como, por exemplo, a frase... The baby drank her mother's milk. Beleza. Aí é o substantivo leite. Agora, você sabia que milk também é um verbo? Também é uma ação? Sabia, não? É isso mesmo. Aí, no caso, ele pode ser ordenhar. Que é quando você tira o leite da vaca, né? Quando você ordenha, você está milk também. The farmer milks the cows every morning. Então, aí tem um exemplo de que eles ordenham, né? Ordenham, acho que tá certo. As vacas toda manhã. Ficou prepecto? Então, deixa aqui nos comentários se você ficou surpreso com essa. Próxima palavra aqui é... Antes disso, eu peço encarecidamente a sua inscrição. Inscreva-se nesse canal pra você acompanhar mais aulas. Dá uma força aqui pra gente. E também não se esquece de ativar o belzinho. Dá um tapa nele, que é o sininho. Pra você receber aí na sua home do YouTube um vídeo novo meu quando eu lançar. Beleza? Confio em você na sua inscrição, hein, learners. Você é fera. Thank you very much. Obrigado por acreditar no nosso trabalho. Vamos continuar. Work. Work. O que vem na sua cabeça quando eu falo work? Work. 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 O verbo trabalhar. Trabalhar. I work in a bank. Aí é o verbo. Agora, você sabia que work também é um substantivo? Uhum. Como por exemplo, na colinha que eu tô usando aqui. Entrepreneurs provide work for many people. Entrepreneurs provide work for many people. Então, aí o work está como trabalho, né, o emprego. Os empreendedores, eles proporcionam trabalho, né, proporcionam emprego pra muitas pessoas. Então, veja como a mesma palavra pode ter dois significados e aí você já amplia o seu vocabulário. Fire. Fire. Primeira coisa que vem na sua cabeça é... Tá pegando fogo, bicho! É o fogo, né? Muito bem. Fire é fogo como substantivo. Mas você sabia que fire também é um verbo, é uma ação? Fire pode ser fogo ou então despedir. Quando você desliga alguém da empresa, demite, demite, despedir, desligar, também é fire. No caso de demitir, despedir, tem uma frase aqui, ó. I guess she will fire me. I can't lose this job. I guess she will fire me. I can't lose this job. Então, she will fire me. Ela vai tacar fogo em mim? Não, não. Ela vai me demitir, me dispensar. Poderia ser tacar fogo também, né? Porque tacar fogo tirou, queimou, saiu fora do jogo. Por que tanta violência, rapaz? Agora, fire como substantivo, como fogo, seria um exemplo que eu tenho aqui na minha colinha. There was a fire in the forest. There was a fire in the forest. Tinha fogo na floresta e também pode assumir aí uma conotação de incêndio, ok? Você já pegou a mesma palavra, você já pegou aí três, quatro, cinco significados e aumentou o seu vocabulário. Mais uma aqui que é a palavra day. Date, acho que vem aí na sua cabeça a palavra data, né? Substantivo, data, o dia de hoje, né? E tal. Mas date também é um verbo que pode ser o verbo namorar, né? Então, tem um exemplo aqui como namorar, o verbo. I am dating my neighbor. I'm dating my neighbor. Eu tô namorando, né? Meu vizinho, minha vizinha. I'm dating my neighbor. E como substantivo, que é de data. Today's date is May 4th. Today's date is May 4th. A data de hoje, ó, como substantivo. 4 de maio. It's my birthday. Isso aí. Meu aniversário é 4 de maio. May the force be with you. May the force be with you. E a última palavra que eu selecionei aqui é miss. Miss pode ser perder, perder, o verbo, ou senhorita, substantivo senhorita. Então, um exemplo aqui de uma frase com miss na função de verbo. She missed her flight. She missed her flight. Ela perdeu o voo. Ela perdeu o voo dela. Perdeu o voo, né? Ela não perdeu o avião. Ela perdeu o ato de embarcar, né? De ir para outro país, outra cidade. Então, aí no caso, she missed her flight. Nada de falar she missed her airplane, tá? Ninguém perde avião nenhum. Não tem como você perder algo tão grande. Inclusive, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Clica aqui ou aqui no card para você assistir, beleza? Está muito legal esse vídeo. Agora, vamos falar de miss no sentido de ser uma senhorita. Anotei um exemplo aqui. Miss Silveira is well liked. Miss Silveira is well liked. É como se eu falasse que a senhorita Silveira é querida, né? Mamãe querida. Mamãe querida. Mamãe querida. Com essa dica, você vai aprender dezenas de palavras em inglês por dia, porque existem várias outras palavras que têm essa dupla função. De substantivo, de verbo e até outras funções gramaticais aqui. Começa a reparar nisso, seja lá qual nível de inglês que você tenha, que eu tenho certeza que vai te surpreender muito, positivamente, e que você vai aprender muito mais. Alright, presta atenção nisso. Uns pequenos detalhes que o nosso inglês vai crescendo, vai melhorando. Like nesse vídeo para ficar feliz. Inscreva-se no canal. Compartilhe esse vídeo. E mais uma coisa, me segue lá no Instagram. Os links estão aqui embaixo. No Facebook também. Porque eu sempre posto conteúdos novos. Também convido você a conhecer o meu curso de inglês, First Step. É o curso básico de inglês. Ele está aqui na descrição. Por R$67,00 está disponível para você adquiri-lo. E é claro que você adquirir no First Step, ajuda a gente a comprar e distribuir cestas básicas para uma comunidade carente. Ok? Eu sou o Junior Silveira. And that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se, todos vocês, See you around. Bye.